Shhh, pessoal, a gente está fugindo da prisão do Barry hoje, junto com os Divertidamente, estão todos aqui, eu acho que o Barry aprisionou todos e agora eles são nossos inimigos, eles querem nos prender, mas ó, eu não vou deixar, eu vou fugir daqui o quanto antes, já temos que pular aqui essas plataformas, conseguimos, já estamos um pouco distantes, ó, esse é o Barry, como eu tinha falado, ele prendeu Divertidamente, eu não sei quantos deles foram, foram todos, olha quantos tem, aqui, todos eles, cara, vou dar um olhé em todos bonito aqui, ó, você vai ver, por aqui, sério? Não! Então eu tenho que vir por aqui, eu não vou passar embaixo da escada aqui da Azar, eu tenho que apertar aqui, apertei, corri de novo e todos estão juntinhos, quase que eu corri pra eles, mas não, vou subir essa escada aqui, chegar aqui, ó, e tem que pular nesse duto, pra gente fugir deles, aqui a gente já tá seguro, ó, ó, só a tristeza tinha, é a tristeza, não, a alegria tinha subido ali, me enganei, ela tinha subido ali, só a alegria, mas a gente fugiu deles, eles são muito lentinhos, cara, a gente conseguiu, agora a gente entra em mais um duto aqui, pulamos, e ó, um banheiro, um banheiro, vamos ver o que tem aqui, ah, um vaso normal, a nossa fuga, uah, que nojo, eu nem vou ver o próximo, ui, encostei ainda no negócio, pulei, nossa, o que que eles tão fazendo aqui? de lava, uma prisão de lava, mas vamos pular aqui, ó, ainda bem que tem essas pedras pra gente, a gente conseguir pular, né, pulei, 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 uma ponte, ó, todas essas tábuas tão quebradas, ó, ai, quase que eu caio, pulei, aê, nossa, a gente vai entrar na boca de uma caveira, Espero que ela não engula a gente, né? Mas pula aqui Nossa senhora Uma pedra de fogo Uma pedra de lava, né? Do vulcão O que será que eles estão fazendo? Pra que tudo isso? Eu só sou uma raposa azul, cara Nem fiz nada pra eles Vamos esperar ela passar aqui E a gente vai pro próximo Tem que ir rapidinho, a gente bobeou um pouco Pode ser que ela chegue antes da gente Chegou? Não, não chegou Passou e agora a gente termina aqui Vamos subir essa escada aqui Olha só a raiva tá atrás da gente agora Vem a raiva, vem Até com foguinho na cabeça A gente aperta aqui Essa parte é muito chata pra apertar Quase que ela pega a gente Vou dar um olhar nela por aqui Porque senão ela vai me pegar Aê, consegui Vamos entrar nessa portinha aqui Que ela tava protegendo E pular essas escadas aqui Aqui a gente já tá seguro Que ela não consegue pular Quase que a gente cai Só não pode cair, né? Senão já era Aê, conseguimos Vamos subir aqui, ó É um elevador Ó, o que será que isso daqui faz? A gente bebe É tipo um energético, eu acho, hein? Ó, dá super velocidade pra gente Olha como eu tô rápido Será que eu vou cair aqui? Acho que não, hein? Nossa, nem viu o que eu fiz agora Mas pelo menos deu certo Pulei Aí falta pouco, falta pouco Falta só mais um Ui, quase que eu caio no último Mas conseguimos Aqui, ó Vamos subir essa escada de novo Muita escada E sala de armazenamento Aê, conseguimos Estamos subindo aqui as escadas Vamos ver o que... Olha só Um ventilador gigante, ó A gente tem que ir pulando Senão ele pega a gente aqui E empurra a gente pra fora Mas não, não conseguiu Conseguimos passar dessa parte Agora a gente sobe mais uma escada Quantas escadas tem nesse jogo aqui? Daí tem vários dutos aqui, ó Pra gente cair aqui É brincadeira Meu Deus do céu A parte mais fácil do jogo A gente caiu Mas vamos pular aqui, ó Mais uma vez não, né? Uma vez, ok Mais duas Já é demais Pulamos aqui Pulamos aqui Uh, não Último A gente quase caiu Fecha as válvulas Vamos pular aqui Aê Ah Não conseguimos pular certinho Vamos fechar essa última aqui, ó Que é o caminho daí, né? A outra é caminho daí Vinha ter feito isso antes Ó, porque aqui Ah, não Não é caminho, não Poxa Aqui é difícil subir, hein? Pronto Aqui Agora a gente tem que ir lá naquela escada Mais uma escada Subir ela Aqui a gente já fechou todas as válvulas, ó Pra não empurrar a gente Quando a gente passar Aqui Ó Todos os ventos já estão Já estão fechados Daí a gente sobe aqui Eles fizeram essa prisão aqui Muito bem, hein? Pra ninguém fugir mesmo Sorte que Sorte que eu sou bom Senão já era Aí, ó Conseguimos O que que vem agora? Mais vento Mais vento Mas essa parte aqui É a mais facinho do jogo, ó Você nem precisava pular Eu pulo porque Sei lá Eu pulo porque eu gosto Ui Quase que eu turpico ali Foi Mais uma Aí Será que a gente consegue? Aí Conseguimos Sobe mais uma escada Será que a gente consegue De primeira aqui, ó Será? Aí De primeira Conseguimos Agora a gente Vem por aqui, ó Ah Essa parte aqui Da cozinha, ó A gente tem que Vim por aqui Pegar aqui, ó Pular Essa parte aqui, ó Pra ele ficar Pra ele seguir Essa parte E ficar preso nela Eu nunca sei Onde tem que acertar Verdadeiramente Aqui, ó São vários São todos os divertidamente Juntos Ela ficou presa Eu tenho que dar um Uma ajuda Aqui pra ela Aqui tá dando dano Aqui tá dando dano Ah, eu tô preso Ah Parede Não dá pra atravessar a parede ainda Aí, conseguimos Passamos dela Vamos entrar Ih, olha só Selecione o botão correto Qual será que é o correto? Uni, du, uni e t Eu vou no meio Aê Será? Acho que sim, hein Saída Deve ser por aqui Aê Passamos um São vários lasers, ó Passamos outro Uia Contei com a sorte agora Passamos outro E agora o último Ah, pegou Eu bobiei Eu fiquei com medo ali E fui direto nele Mas agora vai Passamos o primeiro A gente sempre tem que escolher aqui, ó O que fica Agora o último Será que a gente consegue? Aê Conseguimos Passamos aqui na saída Vamos subir aqui, ó Use as tábuas de metal Para atravessar Deve estar aqui em cima A seta tá apontando pra subir Aqui, ó Tábrinha Vamos pegar aqui Vai Aqui nem precisa, ó Aqui e aqui não precisa Mas aqui sim Então a gente joga aqui Atravessa E é isso, ó Agora a gente tem que matar o chefão Ih, cadê a vida dele? Aê Ele tá chegando perto Então a gente corre um pouquinho Ai Ai Nossa Gente que chegou perto dele agora Ui Ele tentou me bater Ai, ele tá muito perto Ele deu uma girada ali Ah, não sei Tava atirando na parede Agora vai Agora vai Gente, nós vamos fugir Do Bauer Que virou o Catnap Ele tá aqui, ó Bem do meu lado Ele e mais um bicho aqui Que eu não sei qual é Mas eu sei que eu já tenho que apertar Esse botão aqui pra fugir Será que eu tenho que chegar mais perto? É isso E gente Vocês não perceberam que eu tô menorzinho E com cabeção aqui, ó Bem esquisito Mas ok Eu percebi isso no começo do jogo Já bem estranho Mas eu já pulei aqui Todas as plataformas Já venho por aqui, ó Onde que a gente vai cair, será? Ah Aqui, ó A gente tem que apertar o botão E o Catnap tá ali, ó Será que ele vem atrás de mim? Vou apertar aqui e sair correndo Ah, ele vai me pegar Não Não vai, não Não vou deixar Não vou deixar Ele corre muito rápido Esse Catnap aqui Ah, será que eu vou ficar preso? Não Subi a escada aqui, ó Será que ele vai me alcançar? Acho que não, hein Tem um negocinho aqui pra gente subir Deixa eu ver Uia, cara Ele tava muito na nossa cola aqui Mas já pulamos aqui, ó Já escapamos dele aqui Vamos pular aqui, ó E tal Sobe aqui Pula aqui Daí a gente tem que entrar Mais Uia, quase que eu caí Em mais um duto aqui, ó Vamos entrar nesse duto aqui Pula aqui Ah, um banheiro, ó Vamos ver, cara O que que aconteceu aqui? Vermelho O outro também Ali, ó Eu quero nem saber Já vamos pegar Nossa pazinha aqui, ó Cavar Até onde será Que a gente vai cavar? No subsolo mesmo, ó Tem até lava aqui A gente pula aqui Pula mais uma vez Pula mais uma vez E pula mais uma vez Conseguimos Daí a gente tem que vir Nessas plataformas aqui, ó E pular Uia Pula aqui mais uma vez E é isso, ó Chegamos Aqui Uia, quase que eu caio Não podemos encostar aqui Pulei Agora a gente tem que vir Na boca da caveira de novo, ó E essa tem um Um olho brilhante, ó Mas vamos subir aqui, ó Uia Cara, eu não vi Eu não vi isso daqui, ó É muito difícil Você ver Onde começa o negócio Só quando você já está Muito perto Ah, de novo Isso aí, pessoal Conseguimos passar Aquela parte ali Então a gente tem que esperar Essa bola gigante aqui Descer De lava, ó Uai Como assim? Mas tá Paramos aqui, pelo menos Acho que foi o cabeção Que atrapalhou ali, ó Acho que foi o meu cabeção, cara Mas vamos subir aqui, ó E esperar aqui Não vamos esperar tão na borda Vou esperar por aqui Agora corre Corre que ela vai pegar a gente Será? Nossa Na risca Agora corre de novo Ó, tem tudo uns personagens aqui, ó Esse eu não sei qual é Não sei qual é Mas o Mr. Beast O Batman O Robin Vou dar a Patrulha Canina Vamos subir aqui, ó E vamos ter que Uai Ai, não tem nada aqui Como que não tem nada aqui Vou subir aqui, tá Apertar aqui Aperta aqui E sai correndo Aperta aqui Será que eu apertei? Apertei Então agora a gente corre Cara, esse é o primeiro Que corre tão perto assim de mim Aí, consegui E ele veio até a escada, cara Até a escada aqui Esse é perigoso Esse quer pegar a gente mesmo Pula aqui Pula aqui Pula aqui E vamos Agora a gente tem que subir Nesse elevadorzinho aqui Aí, ó Vários Catnaps aqui Esperando a gente A gente O Mr. Beast tá em todas, né Tá em todas aqui A gente vem Aperta aqui Vamos tomar um Energético Pra ganhar super velocidade Aí Quase que eu caio Já dei primeira Tem que pular no roxinho, ó Óbvio, né Mas é isso Tem que pular aqui no roxinho Quase que eu caio Foi aqui Foi aqui Aê, tamo perto Tamo bem perto Puf Vamos subir aqui Mais algum Olha as caretas aqui, ó Várias caretas aqui Bem engraçadas Esperando por a gente Será que estão torcendo Pra gente conseguir? Ah, essa parte é muito chatinha Aqui da escada Eu nunca consigo Colocar ela de primeira Aqui, ó Se vocês soubessem Ih, prendemos E eu sou bem pequenininho Agora Ó, pode ser que fique mais fácil, né Subir Aí, ó Pessoal Agora é a parte do vento Aqui, ó Que a gente tem que pular Bem nessa partezinha Clara Geralmente é a parte mais fácil E mais legal Porque vai bem rápido Aqui, ó Ih, morremos Mais fácil Foi só pra lá Que a gente perde É só falar Que a gente Que a gente cai Aqui, ó Mas foi Pulamos Pulamos Sério? Ficamos presos? Não Caímos Tá Uma coisa tá errada Uma coisa tá errada comigo Da última vez Foi muito facinho Pular aqui Ó, de novo, cara De novo aconteceu O que que tá acontecendo, hein Será que a gente tem que pular Alguma coisa? Não Meu Deus do céu A gente nunca vai terminar essa parte Foi 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 Prendeu Ah, não Daí tá de sacanagem Acho que tem que colocar essa mola aqui, ó Não Pulou Aí, pulou Aí, pulou Aí, conseguimos Primeira parte Pulou 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 Aí Agora sim, cara Acho que a gente tinha que ter usado essa mola aqui antes Sobe Agora Essa parte aqui do vento, ó Ih, esqueci de pular Mas vamos direto Ui Tem que vir pra cá Aê, conseguimos Quase que a gente cai de novo ali Essa é a parte da cantina Então temos que correr aqui, ó Procurar O catnap Dar uma volta Com o catnap Ele vai acertar alguma coisa em mim Não, não conseguiu Vamos pular por aqui Vamos pegar nossa comida aqui Pular aqui Onde que ele tá? Ah, ele tá muito perto já Onde que eu tenho que acertar? É na cabeça, será? Onde que eu tenho que acertar ele? Acho que é na cabeça No pescoço Acho que é na cabeça, hein Aqui acertando de novo Ah, eu fiquei preso Não é na cabeça Aê, foi no braço Uma vez é no braço Outra é na cabeça A gente tem que correr aqui agora Pode largar a bazuca um pouco E tem que cair Simplesmente aqui É só se jogar, ó A gente só Piu E cai E o resto A curva faz todo o trabalho ali A rampa A gente corre aqui Finalmente Sair daqui E lutar com o robôzão lá Que a gente viu no início Que eu vi no início, né Na verdade Ai Consegui Por pouco Por pouco Ai Consegui de novo Eu tenho que focar Nesse daqui, ó Que tá vindo Aê Conseguimos Aê Quase A gente cai aqui, ó Vai pra onde agora Use as tábuas Vamos às tábuas Então O outro, cara A gente só usou no último Então vamos ver nesse daqui, ó Não Esse já precisa desde o primeiro Esse pau Cadê as tábuas? Aê Colocar uma Cara Agora Pra não acontecer isso De novo Vamos pegar mais uma Pra garantir Tentar garantir Colocar duas ali, ó A gente vem com duas Aê Foi Sem complicações Esse último aqui Conseguimos Daí agora A gente tem que pegar Simplesmente Acertar esse bicho aqui Enquanto ele tá vindo Na nossa direção E eu não sei Porque ele Ah, tá Carregou agora A vida dele Ele vai tentar Nos acertar Pula 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 Escapa Vai acertando ele aqui, ó Aqui Pô Já explodimos a primeira Agora falta aqui, ó Mais uma vez Falta só mais um Braço dele aqui, ó Pá É isso aí, pessoal A gente conseguiu Derrotar o robô Se você gostou Desse vídeo Curta, comente Compartilhe aqui E se inscreva no canal Falou Tchau Tchau Tchau